Hoje é dia 8 de outubro de 2024, eu estou morando em Londres, já tem dois meses e alguma coisa, dois meses e alguns dias. Muitas coisas para atualizar nesse perfil e aos que me conhecem eu vou postar o Cybershot, porque muita coisa aconteceu nesse último ano e eu não postei praticamente nada desde então. Uma das muitas coisas que aconteceram foi eu me mudar para Londres. Então se você não me conhece, oi, meu nome é ela, na verdade meu nome é Vitória, mas quando eu vim para Londres eu quis dar uma de Hannah Montana e trocar a minha identidade. Eu não sou uma procurada do FBI, se isso passou pela sua cabeça. Alguns momentos desses vídeos eu vou falar em inglês, outros momentos desses vídeos eu não vou falar em inglês. Então você assiste se você quiser se te interessar, é isso. Esses vídeos são mais um documentário e um álbum visual da minha vida. E é isso, nos próximos posts eu vou estar meio que recapitulando o meu último ano até chegar aonde eu cheguei. Até chegar aqui. E aí eu vou falar um pouco depois deste corre que é... Querer ser artista nesse mundão. Tá bom? Beleza? Eu, eu e Deus. E o meu microfone de lapela. E é isso. Chegando na parte de Londres eu atualizo todos vocês de como foi chegar até aqui. Porque o que vocês vão ver nos próximos episódios sou eu querendo estar aqui. Até eu estar aqui rolou muita coisa. Então é isso. Se você está interessado, fique ligado. Roda a vinheta. Beijo, tchau. Eu tenho uma pasta no Drive com todas as minhas demos. Eu tenho duas pastas. Eu tenho a pasta em inglês e eu tenho a pasta em português. A primeira música que eu escrevi tinha 14 anos. E eu não sei porquê, eu só escrevi em inglês. Eu lembro de ver uma entrevista uma vez da Di Gabi falando que em inglês era mais poético. E eu acho que em inglês parece ser mais fácil também. Não sei. Porém escrever em português, depois que eu comecei a escrever, eu falei, mano, em português tem umas frases muito fortes. Eu acho mais difícil escrever em português. Mas enfim, uma das minhas primeiras músicas chama Time. E a música fala sobre essas questões, tipo, eu quero parar de pensar no futuro, eu quero só viver o momento. E foda-se, nossa, muito evoluída com 14 anos, meu Deus. Eles dizem que a vida é muito curta e dizem que a única coisa que morre é a esperança. Eu estou cansada de essas linhas. Minha esperança morreu há algumas vezes atrás. Eu só quero viver sem planejar qualquer coisa. Eu só deixo as coisas ir. Escrevi isso com 14 anos, eu falei, cara. Qual foi antes da pandemia, vai? 2019. Porque foi quando eu queria fazer algumas coisas com essas músicas. Aí eu aprendi a mexer no label e tal. Mas enfim. Aí o sonho foi se criando mais forte ainda, né? Esse sonho sempre existiu, mas ele foi criando mais... Força. E aí... Eu tinha a Blizzard pra fora, eu queria ir pra Londres. Eu queria tentar... A vida lá. Mas eu não fui, porque eu fui uma otária. E fiquei com medo. E eu acabei com o meu dinheiro também. Eu tinha... Feito uma amizade com um argentino, que se chama Pat. E ele e a noiva dele estavam indo pra Londres. E ele ia começar... Não do zero, mas porque ele tinha uns amigos lá que iam fazer música e tal. Mas ele tava disposto a fazer os bagulho. Inclusive, é Pat. Se algum dia você vê isso... Te considera o Pacas. Eu não te conheço, mas te considera o Pacas. Espero um dia... Que a gente se conheça de verdade. E consiga fazer muita música junto. Inclusive, era isso que eu tava pensando. Tipo, eu comecei a ver minhas letras e eu tenho... 35... 35, não. Eu tenho 51 músicas em inglês. E em português, que eu comecei a escrever em 2021, eu tenho... Eu tenho 35 músicas. E tudo que eu quero é que essas músicas sejam produzidas, lançadas e reconhecidas. Porque... Modéstia à parte, eu acho elas muito boas pra ficarem no drive. E, às vezes, eu penso, tipo... Cara, Deus, universo, sei lá... Que pô, às vezes, você não acredita. Mas essa coisa aqui que a gente tá... E que a gente nasceu e escolheu essa vida... Tipo, a gente não tá aqui à toa. Aí, eu sempre penso, mano... Eu não escrevi isso à toa. Sabe? Enfim. Refereção do dia. Oh!